Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre crédito pessoal fácil e cartões de crédito fácil. Existe essa modalidade no mercado e eu quero falar com vocês sobre isso. Mas antes eu não posso deixar de pedir para que você se inscreva aqui no canal e ajude a compartilhar o nosso canal, para assim a nossa comunidade de cartões de crédito crescer ainda mais. Pelo grupo do WhatsApp, nosso grupo do Telegram, nosso Facebook e nosso Instagram. Temos também o Telegram, que é o 011-94975-0711. Pessoal, eu venho recebendo muitas informações pelo celular, pelo canal, onde o pessoal me passa informações, os inscritos, de crédito pessoal com facilidade e também cartões com facilidade. Fizemos um vídeo já falando sobre esse assunto, que é o cartão de 50 por 4 mil, né? Tem outros aí. Já falamos de fraude, já falamos de várias informações no canal, onde alerta você para algumas coisas desse sentido. Pois bem, eu peguei algumas informações aqui do canal e deixei aqui para me passar para vocês. Logicamente que aqui na tela vai aparecer para vocês junto, mas eu quero ler com vocês aqui alguns que os inscritos vêm recebendo e como eles vêm agindo aqui nas redes sociais, né? Pode ser em canal de YouTube, pode ser em Facebook, canal de Facebook fechado, principalmente grupos fechados de Facebook, tá? Grupos de WhatsApp, tá ok? É Telegram, comunidades que eles chamam digitais. Fiquem atentos a isso. Fiquem atentos, porque eles não perdoam mesmo, tá? E vai ganhar aquele que for mais inteligente ou mais sábio. Essa é a metodologia do trabalho deles. Então, acompanhe aqui no vídeo e vamos ver o que eles falam. Alerta. Alera, bom dia. Tem galera, né? Eles escrevem errado o português, logicamente. Alera, bom dia, boa dia. Nem bom dia é boa dia. Então, muitos golpistas, eles erram o português, escrevem errado e, principalmente, quando é página, né? De site, de Facebook, tem muitos erros. Então, fiquem atentos a isso também, tá ok? Então, vou ler o que ele quis dizer. Galera, bom dia. Tenho cartões full, comprovo antes de preço. Então, mil reais por duzentos você paga duzentos, três mil você paga trezentos, cinco mil você paga quinhentos e dez mil você paga mil. Informações, o e-mail dele aqui, tá? O outro que ele mandou, que mandar não é a mesma pessoa, outros. Se você quiser cartão com cinco mil que passa seis mil, fale comigo. Com mil que passa onze mil e quinhentos, fale comigo. Se você quer um cartão de cinco mil que passa vinte mil, fale comigo. Então, ele coloca o e-mail dele e simula grátis, tá? Está precisando de dinheiro com contas atrasadas? Vem com a gente. Nosso trabalho é através de redes sociais. E vem ajudando milhares de pessoas, né? Então, fiquem atentos a isso também. Dessa linguagem mais jovem, né? Mais espojada de forma que você fale de qualquer jeito, né? Oferecemos empréstimos do BMG, do SBL, do LC ao redor do mundo inteiro, né? Venha com a gente. Fale comigo. Eu resolvo o seu problema, né? Olá, galera. Vocês acreditam que alguém da internet realmente manda... Eu também acreditava que não. Mas agora é verdade. Pega o telefone dele. Ele consegue cartão e empréstimo fácil. Nem vou falar nada sobre esse assunto. Vendas com cartões, aprovações. Gostaria de comunicar a todos que estamos trabalhando com cartão de crédito aprovado 100%. Me ligue. Meu DVD é 85. Obrigado pela sua atenção. Safra. Não entendi por que. Já tem 20 dias que eu fiz um investimento de R$ 650 no Safra e meu cartão não chegou. Por que será? Eu também caí nesse mesmo golpe. Pediram R$ 4.000. Eu depositei R$ 1.000. E até agora meus R$ 1.000 voou. Se meu cartão não chegar, eu coloco o Safra na justiça. O que o Safra tem a ver com isso? Se você caiu no golpe, né? Eu não sou o cliente, mas fiz um investimento de R$ 1.000 no Safra e meu cartão Gold não chegou. E nem vai chegar. É golpe. Eu fiz um investimento de R$ 6.500 para um cartão de R$ 20.000. E até hoje, bafe, bafe, bafe. Não vai chegar também. Pessoal, tudo isso que vocês estão vendo no meu vídeo aqui, foram capturas de informações que alguns inscritos me mandaram e outros eu tirei a print da tela que antes de puar eu leio as mensagens e bloqueio que eu não quero que vá para o canal. E isso aí foi o que vocês viram que está acontecendo. Fiquem atentos. Eu recebi um contrato de um crédito pessoal de R$ 15.000 de um inscrito que ele estava caindo nesse golpe. E graças a Deus conseguimos impedir isso daí. Da seguinte forma. Se você achar alguma instituição que libera crédito para pessoas que têm nome no SPC sem pagar um fiador ou sem pagar uma garantia, me fala porque nós temos hoje 60 milhões de pessoas devendo na praça querendo cartão e querendo crédito com nome sujo. Então ela usou essa expressão para ele. Ou seja, você ia cair num golpe. Então ela usou essa expressão explicando que se você encontrar alguém que empresta dinheiro sem ter garantias, fala comigo que eu também tenho mais 60 milhões de pessoas querendo o mesmo que você. Entendeu, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje que eu quis alertá-los sobre esse crédito pessoal fácil pela internet. Tá bom? Eu quero mandar um abraço então hoje. Fiquem atentos, hein? Eu quero mandar um abraço hoje para Alessandra Vieira de Ribeirão Preto. Alessandra, conforme solicitado, sua foto aqui no canal. Um abraço, minha querida. O Guilherme Ramos. Ele já apareceu com a gatinha dele aqui. Agora ele apareceu sem a gatinha. O Guilherme Ramos, um abraço, meu amigo. Para o José Gonçalves. José, meu irmão, meu querido. Aqui também no canal, aparecendo aqui. O Gabriel, o Gabriel Vieira. Gabriel, aqui você também no canal, aparecendo aí, conforme solicitado. Esse jovem menininho aí, aparecendo aqui no canal, assistindo o nosso canal, que também é para qualquer idade, não é verdade? Tá certo, então. Esse foi o abraço de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Pessoal, fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto